Música Mais um mandizão Pra conta Ô filho da mãe Pai que pegou Pai que deixa a marca em mim Já ouviu falar Na marca da besta A esporada de mandia é a marca do besta Pai que pegou Pai que pegou Pai que pegou Pai que pegou Brunão com peixe na ponta da linha, segunda ação do dia, primeira formandizinha, agora nós estamos com a cachorrona larga aqui para fazer um, como é que faz ela Bruno? É na panelinha de pressão, só derreter os espinhos dela todinho fica uma maravilha. Aí sim, olha o tamanho da isca do amigo ali, mostra aí, será que quer pegar um gigante? Vou usar o que agora, mandizinho vivo vai dar certo, aí sim, agora vai, então vamos nessa agora nós volta com o vídeo aqui com o monstrão na ponta da linha. É a facãozinha, famosa. Olha o bichão que veio visitar nós aqui agora ó, poderoso Cachara, festa com o nosso amigo Bruno aí rapaz, esse cara é fera mesmo, tamo junto, não esqueça aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para a galera ver, hein.